O cumprimento dos meus irmãos e os meus irmãos, à paz, aos seus jovens, amém? Queridos, é com muita alegria. Depois de um novo maravilhoso mês, que começou com a minha irmãzinha, eu esqueço de um gelo. Carol. Carolzinha. E agora com a pastora. Eu... No festival teve a��ada de uma joia com a pastora. Queridos, eu vou pregar hoje O título da nossa pregação hoje é O que te motiva? Vai você pra ver o que? O que te motiva? O que me motiva a vir à igreja? O que me motiva a ter fé? O que me motiva a acreditar que a minha vida vai mudar? O que me motiva a saber que a minha igreja A Brasileira de Ribeirão das Terras É o local mais maravilhoso da minha vida Pra vocês aceitarem, vamos saber nossa Bíblia em Provérbios 29 Versículo 18 Provérbios 29, versículo 18 Diz assim Um povo que não aceita a revelação do Senhor É uma mera nação sem ordem Fala pra mim de novo, o povo que não aceita a revelação do Senhor É uma nação sem ordem Quem obedece a palavra de Deus é feliz Amém Amém Passou a conversão do Senhor Vem pra mim, o Senhor é Santo Paulo Provérbios 29, versículo 18 A solução é mais que eu pretendo Tenho certeza 29, versículo 18 Onde não há revelação divina, o povo se desvia Onde não há revelação divina, o povo se desvia Mas como é feliz que obedece a lei Onde não há revelação, o povo se desvia Em algumas traduções da Bíblia, diz que onde não há milagre, o povo se desvia E o que que é o milagre? O milagre é algo sobrenatural, inexplicável, sob a visão humana O povo se desvia, 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 o povo se desvia Mas o que é que te motiva? Quais são as motivações? Minha e sua Eu vou falar sobre essa motivação de dois nomes de Deus A primeira fase Sobre o Paulo O salvo que transformou em Paulo E depois o Moisés O salvo Nós apresentamos aqui Doze semanas atrás, três semanas Estava em um Atos 9, no Atos 20 E no Atos 26 A história de salva tão profunda que era Contada de três vezes no livro de Arras E ele plantando pelo Damasco Um belo dia Até o encontro com o Senhor Um barulho muito estudecedor Que só ele ouviu Quem estava com ele não ouviu nada Ele se prostrou no chão O Senhor perguntou para ele Ele ouviu uma voz dizendo assim Salvo, salvo O que me persegue? E ele perguntou assim Quem é esse teu Senhor? Glória a Deus E aí o Jesus falou com ele Eu sou Jesus Aquele que você vai sofrer comigo E que eu revelarei em você A minha glória Amém O que me motiva? O que me motiva a minha igreja? O que me motiva a pregar? O que que nós Povo de Deus Soframos tanto? Igual a pastora falou agora pouco E nós precisamos de Perseverar na fé Não é fácil viver Sobre os auspícios do Senhor Mas aquele que consegue Perseverar na fé Ele tem uma vida melhor na vida Não existe ainda E esse salvo Transformado em Paulo Batizado Sofridor Ele conta essa história aqui Em versículo 20 e 24 Atos 20 e 24 Ele começa a contar a história Diz assim Contudo nem por um momento Considero a minha vida Como valioso tesouro para o mesmo Contanto que possa completar a missão E o ministério que exeriu O Senhor Jesus Para dar testemunho do evangelho A graça de Deus Estou consciente que desde agora Nenhum de nós entre os quais Passei ensinando sobre o reino Vereis outra vez o meu rosto Esse é o primeiro mistério Ele pregando a palavra A primeira coisa que motivava a ele Era falar de Cristo Sabendo que ninguém ia ver mais Queridos Queridos Deixa eu dizer para você uma coisa Muitos de nós Vemos a igreja apenas para mostrar Que a gente está Nós nos trazemos a Deus Nós pastores Pergamos a palavra Queremos aplausos Queremos Ter curtidas E esse povo Esse povo A única coisa que ele quer fazer Nessa vida É testemunhar o Senhor Na vida dele O que que te Leva A buscar o Senhor O que é o Senhor para você? Não O que é o Senhor do Senhor? O que é o Senhor do Senhor? Vamos lá Amém Existe O Senhor está dizendo para você em nome de Jesus Está caindo o que? Senhor Eu A partir de hoje Vou começar Uma vida nova Nada de conversas Nada de tentativas Nada de projetos Que começam E não terminam Não vou ouvir mais Opinião Das minhas amigas Das minhas vizinhas Esperei Boca do Senhor Na minha vida E a minha alegria Vai ser perfeita Amém Agora é meu Amém 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 Piscopo Para pastoriais E igreja de Deus O Senhor Ele comprou com o sangue do vírus E o vigente Qual é a sua vida hoje? Vamos escutar a nossa vida em dois minutos Hoje a minha vida é feita Hoje a minha vida é feita Fala também Cobradores Muito sem risco Cansado Coração apertado Amém Angústica Pensamento ruim Parece que a sua vida também Falta de dinheiro O angústico vai receber sinta-feira E já gastou de dor Alguns não tem trabalho Alguns estão brilhados pelo vizinho do lado Pelo aluguel Pelo cargo que faça em seu ladrão Mas é um cargo Pelas compras E as vidas feitas Que sujou o nome da família Queridos As tribulações que o Paulo passou Nós também passamos todo dia As angústias que ele passou Em nome do Senhor Todos nós passamos Eu não quero nem falar do meu irmão aqui Que Cometeu um milagre Com a esposa e com a família A esposa está mais bonita Está mais amável Mais esperançosa Os velhinhos mais vivos desse planeta E a vida dele é a mesma financeira Eu tive um velhinho de ontem E uma das coisas que ficou clara pra mim E ele disse para mim Pastor, a minha vida é o Senhor Tudo que eu vou fazer É o Senhor que está na minha vida Eu me de novo Me de novo Se a gente contasse um pouco mais atrás Quatro, cinco, seis anos atrás Quem sabe mais a vida dele é o apóstolo Eu não quero ser profeta Eu não sou profeta Mas meu irmão Fred Esse bonitão que vem lá Ele veio aqui na Força da Fé Hoje Tem saúde Tem uma família linda Mas tem própria A vida dele é uma guerra Todo dia Ele saiu um guerreiro Queria desistir com você Repete o que eu disse Senhor Senhor Eu aprendi hoje Eu aprendi hoje Eu descobri hoje Eu me lembrei hoje Porque a única possibilidade É a única possibilidade Que eu sei que estou envelhecido Que eu sei que estou envelhecido É trazer o Senhor É trazer o Senhor Não existe nenhum excesso da vida Que me faz esquecer Dessa situação na qual Só o Senhor retorna a vida Não tem pastor Não tem igreja Não tem dificuldade Não tem emprego Não tem mulher Não tem filho Não tem nada A não ser o Senhor A não ser a sua fé Queridos Nós vamos descobrir hoje Que nós temos um Deus Que Ele não testa as pessoas Ele testa a você Nós temos um Deus Que Ele fala Ele falou lá no versículo 7 do 13 Que nós vamos ver daqui a pouquinho Ele falou para Moisés Moisés Vá lá para você E diga ao faraó Manda o seu irmão falar O faraó O Moisés É o Deus seu aqui na terra Ele mandou te falar Que se você não quiser Aquilo que eu estou te dizendo Ele vai destruir o seu povo Onde é? Só Moisés Isso é Deus falando para Moisés Só que eu vou endurecer o coração E falar Você vai falar para ele E não vai te ouvir Você vai falar Se nós pudéssemos transformar Essa palavra para você e para mim É como se dissesse assim Você vai lá na igreja Conta o seu milagre E você andou na loteria E ninguém vai te ouvir E eles vão te chamar de louco Mas eu estou falando com você Que você ganhou Só eu sei Ninguém mais sabe Mas você não pode usar O que você ganhou por ninguém Você vai ficar com esse dinheiro Guardado Enquanto eu te mandar Eles vão te aprendejar Você vai passar fome Mas você não vai me ajudar Esse dinheiro Qualquer um Que não tem A convivência A intimidade do Senhor Vai dizer o seguinte Ou você tem um Deus que é louco Ou um Deus que fica com você Ou é um Deus que arrasco Porque ninguém vai te ouvir Mas eu, Moisés Vou fazer isso com você Para que você conheça A minha grandeza Meu Deus Eu vou fazer isso com você Para você saber Que só eu posso Envolver sua vida Eu estou perto de aí Não vou dizer para você Para mim e para você O Senhor Eu vou te falar Da mesma forma hoje Não importa Se de mim crer em você O que na verdade Eu estou fazendo as pessoas Não acreditar Naquilo que você está Mas você não tem Que preocupar com as pessoas Você tem que preocupar Com o medo do Senhor Seu Deus Você tem que se fidelizar A mim Você tem que honrar a mim Você tem que buscar a mim Você tem que pedir para mim E ao você pedir Vai procurar o seu faraó Fala sobre mim Eu preciso Eu preciso Procurar Procurar O meu faraó Eu preciso Procurar Para que ele saiba Para que ele saiba A grandeza A grandeza Do Senhor Do Senhor Na minha vida Na minha vida Nós queremos ser o faraó Esse é o grande mistério Nós queremos ser o faraó Nós queremos ser o faraó